Sabe aquele dia que você pegou na minha mão e disse que se você fosse embora nada entre nós iria mudar Eu boba acreditei, entrei pra casa e dormi tranquila imaginando que na nossa vida tava tudo certo mesmo você indo embora Eu acreditei no seu amor, mas você mudou, meu Deus como você mudou Tá levando vida de solteiro, eu pensando em você o dia inteiro, mas você mudou, meu Deus como você mudou Até assumo que eu tô na sofrência, mas hoje me curo dessa doença Então vai, pra sua nova vida agora vai, tô no vira-vira já bebi uma, duas, três Mas hoje me desapego de vez, então vai, pra sua nova vida agora vai Até o garçom sabe que eu tô sofrendo Eu tô me lixando, pois é só bebendo que eu vou te esquecendo Sabe aquele dia que você pegou na minha mão e disse que se você fosse embora nada entre nós iria mudar E aí